E a Guarda Municipal de Paranavaí prendeu na manhã de hoje dois homens acusados de arrombarem a porta de um estabelecimento comercial entrarem no local e furtarem diversos objetos Imagens de câmeras de segurança flagraram um momento exato onde um dos suspeitos acaba arrombando uma porta que dá acesso ao estabelecimento comercial entra no local e sai com os objetos Segundo informações da Guarda Municipal de Paranavaí em um patrulhamento onde a equipe estava fazendo pelo terminal rodoviário conseguiu visualizar um dos suspeitos que ao ver a viatura policial acabou deixando cair alguns objetos Ao verificar o que se tratava os guardas municipais conseguiram encontrar esses objetos que você vai vendo nas imagens Alguns pacotes de house também pacotes de paçoca de amendoim e também essas minicocas Ao ser questionado sobre os produtos ele contou aos guardas que teria recebido esses produtos de uma outra pessoa A Guarda Municipal foi até o local onde esse suspeito estava conseguiu abordá-lo e constatou que realmente ele teria realizado, praticado esse furto aqui na cidade de Paranavaí A nossa equipe de reportagens conseguiu conversar com exclusividade com a vítima, o proprietário do local que conta como foi a ação desses indivíduos Quando cheguei de manhã cedo, às 6 horas da manhã para abrir aí eu estacionei e cheguei no estabilcimento e parei que a porta estava arregaçada Aí eu fui chamar meu irmão para chamar o levantamento, fazer a polícia civil e o batalhão E a sensação é a sensação de insegurança, né? É, isso aí é choque, né? Porque mais de 50 anos de trabalho na área ali é a primeira vez, pô Então você fica meio sem se fazer, né? E pode se fazer, qual é a reação? É, esperava tudo, menos isso, né? O senhor trabalhou, trabalhou, trabalhou e vem um indivíduo desse aí e acaba arrombando a porta e levando os objetos É, então, tantos anos e nunca esperava, né? Tudo podia acontecer, menos isso, quer dizer Vem muita roupa, essas coisas, mas os vizinhos, os amigos, tal, tal Acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Não, não esperava nunca Eu estava bem reforçado Pelo reforço da porta Levantar a porta, levantaram, mas arrebentaram de lado Agora fica o prejuízo da porta ali também que não vai ser barato não, né? Não, ali tem que trocar a porta, né? Ou acertar ela O mais prejuízo de maneira foi a porta Bem que no momento que eles entraram também não tinha ninguém, né? Não, não é prejuízo de sete horas da noite Sete e pouco, eu abro seis horas da manhã